O que você quer Meu fogo também me arde Às vezes Me vejo tão triste Onde você vai Não é tão simples assim Porque às vezes Meu coração não responde Só se esconde e dói Por favor, não vá ainda Espera anoitecer A noite é linda Me espera adormecer Não vá ainda Não Não vá ainda Me diga como você pode Viver Por favor, não vá ainda Espera anoitecer A noite é linda Me espera adormecer Não vá ainda Espera anoitecer Antes que eu te esqueça e tudo se acabe Eu quero Eu quero apagar Que tudo se acabe Eu quero dizer Antes que eu te esqueça Vou negar que te amo tanto Vou fugir do teu encanto Antes que eu te esqueça 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 Enquanto Enquanto estou sozinho Enquanto estou sozinho Antes que eu te esqueça E depois Não te esqueça Não exista nada Entre nós dois Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça Quero me livrar Quero me livrar pra ser Sempre das coisas Sempre das coisas que você me fez Quero arrancar da mente O mundo que eu imaginei Antes que eu te esqueça Vou negar que te amo tanto Vou fugir do teu encanto Antes que eu te esqueça 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 Eu vejo você passar Eu vejo você voltar Eu vejo você Eu vejo Eu vejo você passar Eu vejo você dançar Eu vejo você Eu vejo Eu só te vejo sozinha Mas você diz não Que ninguém quer paixão Pra valer Mas eu te quero na minha E essa sedução Já é tentação De querer E agora Quero te encontrar Mas sinto você Me evitando Diz que vai ligar Pede pra pensar E eu fico aqui te esperando Eu vejo Eu vejo você passar Eu vejo você voltar Eu vejo você Eu vejo Eu vejo Eu vejo você passar, eu vejo você dançar, eu vejo você, eu vejo Eu ando meio perdido, sem saber então, se é melhor ou não Te esquecer, e teu silêncio é um castigo, dessa decisão, já é diversão pra você Vou embora, penso em viajar, mas eu já me vejo chorando Nesse vai, não vai, você entra e sai, e eu fico aqui te esperando Eu vejo você passar, eu vejo você voltar, eu vejo você, eu vejo Eu vejo você passar, eu vejo você dançar, eu vejo você, eu vejo Eu vejo você passar, eu vejo você voltar, eu vejo você, eu vejo você Eu vejo você passar, eu vejo você dançar, eu vejo você, eu vejo Eu vejo você passar, eu vejo você voltar, eu vejo você, eu vejo você Eu vejo você passar, eu vejo você dançar, eu vejo você, eu vejo você Eu vejo você passar, eu vejo você dançar, eu vejo você, eu vejo você Eu vejo você dançar, eu vejo você dançar, eu vejo você dançar, eu vejo você Tem vida além da vida Além da vida, a vida Ok? Pode relaxar Vai, Alunce O que derrube é a paixão Só de ver demole um coração Isso incomoda Aquela vontade de sair desse país Trocar de planeta e sumir E ficar só pra descobrir What the hell is happening to me? Você me vê e eu em chassi Sem rosca Falta descobrir o que é bom Falta derramar o mel no chão Sentir que a fera Sente um veneno doce, 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 doce E ficar só pra descobrir What the hell is happening to me? Você me deixa assim Sem roupa O que derrube é a paixão Só de ver demole um coração Isso incomoda Aquela vontade de sair desse país Trocar de planeta e sumir E fica só pra descobrir E fica só pra descobrir What the hell is happening to me? Você me deixa assim Sem roupa Você me deixa assim Sem roupa O que derrube é a paixão What the hell is happening to me? Eu gostaria Tem vida além da vida Além da vida, a vida Ok? Pode relaxar Vai, galera O que derrube é a paixão Só de ver demole um coração Isso incomoda Aquela vontade de sair desse país Trocar de planeta e sumir E fica só pra descobrir E fica só pra descobrir What the hell is happening to me? Você me deu e eu deixo assim Sem rosca Falta descobrir o que é bom Falta derramar o mel O que derrube é a paixão Sente um veneno Doce, 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 doce E fica só pra descobrir What the hell is happening to me? Você me deixa assim Sem roupa O que derrube é a paixão Só de ver demole um coração Isso incomoda Aquela vontade de sair desse país Trocar de planeta e sumir E fica só pra descobrir What the hell is happening to me? Você me deixa assim Sem roupa Pra descobrir o que é bom Pra derramar o mel Só de sentir que a fé Sente um veneno Doce, 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 doce E fica só pra descobrir What the hell is happening to me? Você me deixa assim Sem roupa Você me deixa Você me deixa assim Sem rosca De e eu Você me deixa assim Sem rosca No, e eu Você me deixa assim Sem roupa What the hell is happening to me? Sei que você gosta de brincar De amores Mas oh, comigo não Comigo não Sei também que você, eu não sei Mas nada Um dia você vai ouvir De alguém o que houve de ti Então irá pensar Como eu sonhei em vão Não vá ou vá Você é quem quer saber Eu amo você Sei que você gosta de brincar De amores Mas oh, comigo não Oh, comigo não Sei também que você, eu não sei Mas nada Um dia você vai Ouvir de alguém o que houve de ti Então irá pensar Como eu sonhei em vão Não vá ou vá ou vá Você é quem quer Quer saber Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Você Eu amo você Eu amo você Não vá me esquecer Não vá me esquecer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu fiz você feliz E sei o quanto me amou Mas acabou Amor e paixões, como explicar? Ódio e razões, pra que relembrar? Homem, mulher, loucuras de amor Quem pode condenar? É, é sempre a mesma história Brigas por amor e glória É pegar ou largar Mas bem melhor é namorar E recordar E sei o quanto me amou Mas acabou Mas acabou Amor e paixões, como explicar? Ódio e razões, pra que relembrar? Homem, mulher, loucuras de amor Quem pode condenar? É, é sempre a mesma história Brigas por amor e glória É pegar ou largar Mas bem melhor é namorar E recordar E recordar E recordar E recordar E recordar E recordar Quem é você, adivinhe se gosta de mim Hoje os dois mascarados procuram Os seus namorados perguntando assim Quem é você, diga logo Que eu quero saber o seu jogo Que eu quero morrer no seu bloco Que eu quero me arder no seu fogo Eu sou ser esteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro só sombro do amor Eu tenho um pandeiro, só vou de Keolão Eu nado em dinheiro, não tenho custão Fui forte, estandarte, não sei mais dançar Eu modeste a parte, nasci pra sambar Eu sou tão menina, meu tempo passou Eu sou colombino, eu sou peru Mas é carnaval, não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar, deixa o barco correr Deixa o dia arraiar Que hoje eu sou da maneira que você me quer O que você pedir eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Eu sou ser esteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro só sombro do amor Eu tenho um pandeiro, só vou de Keolão Eu nado em dinheiro, não tenho custão Fui forte, estandarte, não sei mais dançar Eu modeste a parte, nasci pra sambar Eu sou tão menina, meu tempo passou Eu sou colombina, eu sou peru Mas é carnaval, não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr Deixa o dia arraiar Que hoje eu sou da maneira que você me quer O que você pedir eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Cada vez que encontro com você Tudo o que eu falo Me parece falso ou demais E eu não sei o que fazer Quero consertar o que eu quebrei Quero confessar o quanto errei Mas eu não consigo Quero te dizer que eu me dei Não vou nunca mais te magoar Mas ao menos uma chance você tem que dar Coração gelado Que me deixa paralisado Com essa falta de amor Coração gelado Que me deixa paralisado Com essa falta de amor Meu amor Você me diz que me esqueceu Mas quando olho nos teus olhos Eu não acredito Não é verdade Meu amor Você precisa acreditar Que sem você na minha vida Eu sou só metade Sinto saudade Quero consertar o que eu quebrei Quero confessar o quanto errei Eu não consigo Quero te dizer que eu mudei Não vou nunca mais te magoar Mas ao menos uma chance você tem que dar Coração gelado Coração gelado Que me deixa paralisado Com essa falta de amor Coração gelado Coração gelado Coração gelado Que me deixa paralisado Que me deixa paralisado Com essa falta de amor Meu amor Meu amor Você me diz que me diz que me esqueceu Mas quando olho nos teus olhos Eu não acredito Não é verdade Meu amor Você precisa acreditar Que sem você na minha vida Eu sou só metade Sinto saudade Eu sou só metade Não tenho tempo pra pensar Só tenho tempo pra fazer Não tenho medo de tentar Só tenho medo de perder Palavras confundem Atitudes resolvem Se pensar no que faz Vai ter tempo a perder E medo de tentar fazer Não tenho tempo pra pensar Só tenho tempo pra fazer Não tenho medo de tentar Só tenho medo de perder Medo de complicar Medo de entender É o medo que rouba a chance De lutar, ser feliz e viver Não tenho tempo pra pensar Só tenho tempo pra fazer Não tenho medo de tentar Só tenho medo de perder Não tenho tempo pra pensar Não tenho tempo pra pensar Não tenho tempo pra pensar Só tenho tempo pra fazer Não tenho tempo pra pensar Só tenho tempo pra fazer Não tenho medo de tentar Só tenho medo de perder Não tenho tempo pra pensar Só tenho tempo pra pensar Só tenho tempo pra pensar Só tenho tempo pra fazer Não tenho medo de tentar Só tenho medo Só tenho medo Não tenho tempo pra pensar Não tem tempo pra pensar Não tem tempo pra pensar Será real Pérola de sol Coisa rara de se ver Verdadeira e forte Contemporal E tanto faz, tanto faz Quanto você pode ter No final somos histórias pra contar E tanto faz, tanto faz Quanto você pode ser Você vale o quanto poderá amar Não existe só um caminho pra seguir E nem somente um jeito de se alcançar Por isso pense bem Por onde você quer ir O que vale é quem irá te acompanhar E tanto faz, tanto faz Quanto você pode ter No final somos histórias pra contar E tanto faz, tanto faz Quanto você pode ser Você vale o quanto poderá amar E tanto faz, tanto faz Quanto faz, quanto você pode ter Quanto faz, tanto faz Quanto faz, tanto faz Quanto faz Quanto faz Sempre no meu coração Perto ou longe vai estar E ao ouvir esta canção Sei que de mim te lembrarás Sempre no meu coração Na alegria ou na dor Te direi nesta canção Que ainda é grande o meu amor Sempre no meu coração Os teus gestos guardarei E na minha solidão Quando eu rezar te lembrarei E se a vida mesmo assim Me negar o teu perdão Eu te levarei em mim Sempre no meu coração Sempre no meu coração Os teus gestos guardarei E na minha solidão Quando eu rezar te lembrarei E se a vida mesmo assim Me negar o teu perdão Me negar o teu perdão Você fica me olhando assim Parece que tem dó de mim Hey baby, nada mais Não basta você me querer Não basta me fazer amor Hey baby, quero mais Nunca mais eu quero acordar sozinha Chorando por alguém Quero mais, eu quero é ficar pra sempre Dizendo quero mais, mas Um dia você vai voltar Dizendo que vem pra ficar Hey baby, nem pensar Não deu tempo pra te dizer Nem vale a pena te explicar Hey baby, foi demais Nunca mais eu quero acordar sozinha Chorando por alguém Quero mais, eu quero o melhor da vida Saúde, amor e paz Mas, você fica me olhando assim Não deu tempo pra te dizer Nem vale a pena te explicar Hey baby, foi demais Um dia você vai voltar Dizendo que vem pra ficar Hey baby, nem pensar Nunca mais eu quero acordar sozinha Eu queria chorando Chorando por alguém Quero mais, eu quero é ficar pra sempre Quero mais, eu quero é ficar pra sempre Dizendo que eu quero mais Mas, você fica me olhando assim Parece que tem dó de mim Ei baby, não dá mais Ei baby, não dá mais Não basta você me querer Não basta me fazer amor Ei baby, não quero mais Poemias Poemias Aqui me tens de regresso E suplicando e te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos Que um dia eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Boemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece Meu amor Meu amor Você pode partir Não esqueça o seu violão Vai rever o seu violão E saber que depois da boemia Pede-me que você Gosta mais Vem com o seu violão Pede-me que você Vem com o seu violão E saber que você Vem com o seu violão O seu violão E saber que você Parece magia, seu sorriso e o seu jeito Pura covardia, o que você fez comigo Conquistou meu coração E não disse sim nem não Não deixou seu telefone E nem o endereço Vem, vem, vem Que o meu coração te espera Você tem que ser sincera Eu preciso ser feliz Já coloquei no jornal Correio sentimental Procurando por você Ah, me diz como é que eu posso te encontrar Ah, seu sorriso ainda está No meu olhar Você chegou, amor, e abalou O meu coração Vem, vem, vem Que o meu coração te espera Você tem que ser sincera Vem, vem, vem Que o meu coração te espera Você tem que ser sincera Vem Parece magia Seu sorriso E o seu jeito Pura combatia O que você fez comigo Conquistou meu coração E não disse sim nem não Não deixou seu telefone Não deixou seu telefone E nem o endereço Ah, me diz como é que eu posso te encontrar Ah, seu sorriso ainda está Ah, seu sorriso ainda está No meu olhar Você chegou, amor, e abalou O meu coração Vem, vem, vem Que o meu coração te espera Você tem que ser sincera Vem, vem, vem Que o meu coração te espera Você tem que ser sincera Eu preciso ser feliz Vem, vem, vem Que o meu coração te espera Eu posso te esperar Você tem que ser sincera Você tem que ser sincera Vem, vem, vem Que o meu coração te espera Eu posso te esperar Você tem que ser sincera Eu preciso ser feliz Vem, vem